A aprendizagem decorre do processo de desequilibração e equilibração está correto, perfeito? Seguindo aqui com a nossa apresentação. Cuidado, as estruturas cognitivas mudam através dos processos de adaptação, assimilação e acomodação. A assimilação envolve a interpretação de eventos em termos de estruturas cognitivas existentes, enquanto que a acomodação se refere à mudança da estrutura cognitiva para compreender o meio. O desenvolvimento cognitivo consiste de um esforço constante para se adaptar ao meio em termos de assimilação e acomodação. Nesse sentido, a teoria de Piaget é similar a outras teorias de aprendizagem construtivistas, como as de Brunner e Vygotsky. Perfeito? Então, temos aqui os termos mais importantes de Piaget. A assimilação e acomodação. A afetividade para Piaget, bem rapidamente vou falar sobre isso, até porque acredito que seja legal, interessante e respeitoso com a teoria de Piaget. Para Piaget, a afetividade é o agente motivador da atividade cognitiva. A afetividade e a razão constituem dimensões complementares. A afetividade seria a energia, o que move a ação, enquanto a razão seria o que possibilitaria ao sujeito identificar desejos, sentimentos variados e obter êxito nas ações. Mas, egocentrismo, termo fundamental para Piaget. Piaget fala muito no conceito de egocentrismo. E aqui, claro, vale uma pequena observação, não sei para que eu faço essa observação, porque eu acho que você já entendeu, mas o conceito de egocentrismo não tem muita coisa a ver com a visão psicanalítica de egocentrismo, uma visão psicologizada de egocentrismo. Muito cuidado a partir de agora. É um termo próprio do Piaget, porque nós vamos tratar de um cognitivismo um pouquinho diferente. Não é mais aquele cognitivismo da visão cognitivo-comportamental, por exemplo, não é aquele cognitivismo tão bonito que você provavelmente aprendeu a gostar durante a faculdade. É o que eles chamam de cognitivismo dentro da educação. Então, prepara aí o seu pincel atômico, sua caneta vermelha, porque eu quero que você faça algumas anotações no seu pdf. Dá uma olhadinha aí na nossa apresentação. Cognitivismo e educação. Temos teorias cognitivistas, é verdade. E você, a essa altura do nosso curso, já deve imaginar quais são. Para as teorias cognitivistas, a aprendizagem é vista como uma reestruturação ativa de percepções e de conceitos. A aprendizagem é ou confunde-se muitas vezes com a compreensão do mundo. Meus queridos e minhas queridas, a base principal dada pelo cognitivismo é a de que nós desenvolvemos estruturas de percepção do mundo e, ao longo do tempo, nós desenvolvemos essas estruturas através da interação. Anotem aí. Para o cognitivismo, temos um mundo cognitivo próprio que se desenvolve ao longo das interações com o ambiente. Veja, para essa visão, para essa grande abordagem cognitivista, que nós, e olha, nós temos várias escolas aqui dentro, nós precisamos da interação com o ambiente para que nós desenvolvamos a nossa estrutura perceptiva. Não resolve problemas de aprendizagem e o principal não desenvolve um pensamento crítico no aluno. Anotou? Vamos seguir, então, com a nossa apresentação. Falamos sobre os princípios da instrução programada, algumas vantagens além disso. A instrução programada apresenta as seguintes vantagens. Estou quase me convencendo que é uma coisa boa. Permite ao treinando trabalhar sozinho e progredir em seu ritmo de aprendizagem. Apresenta as matérias fragmentadas em sequências ordenadas, ensinando em cada sequência um único elemento. Em cada sequência, um único elemento. Aviso treinando da qualidade da sua resposta. Não permite o treinando continuar. O treinando continuar se não entendeu ou não aprendeu as sequências anteriores. Perfeito? Com relação à perspectiva comportamentalista e à educação, tendo no PDF de você, a ativista. É possível? Depende do que a prova pedir. Maravilha? Tem autor que não entra nenhuma dessas três aqui e, na minha modesta opinião, não colocaria nem teoria humanista, dada a sua relevância pequenininha em relação às outras duas. Mas concurso é concurso. Então, vamos para a nossa apresentação. Seguindo aqui com ela, nós vamos chamar de organismo, na visão de Tumann, entendido como uma variável mediacional. Sem ela, não tem saída de comportamento. Seguindo aqui com a nossa apresentação, aqui entra o conceito de mapas cognitivos, que junto aos estímulos externos formaria a dia de estímulo, resposta, consequência, organismo e tal e tal, e outro estímulo. Assim, dependendo do tipo de combinação, estímulo ambiental e evento mediacional, perdão, aqui o S é evento mediacional, teremos um comportamento ou outro. O próprio Tumann viria a declarar que sua proposta de riverista seria uma reescrita da psicologia mentalista em termos comportamentalistas. Tumann também acreditava no caráter intencional do comportamento. Você está vendo que aqui, para Tumann, o sujeito é mais ativo do que a visão tradicional e estereotipada para concurso. Para ele, todo comportamento visa alcançar algum objetivo do organismo, e o organismo persiste no comportamento, até o objetivo ser alcançado. Para essas duas características de sua teoria, a aceitação dos processos mentais e proposição da intencionalidade do comportamento como objeto de estudo, Tumann é considerado o precursor da psicologia cognitiva. Ele não é o pai. A gente sabe que o pai, pelo menos para concurso e para psicologia no Brasil, é Aaron Beck. Mas já existia mais de 100 anos antes do Aaron Beck e a visão da psicologia cognitiva. Falamos de Tumann já, das variáveis mediacionais. Entramos agora na visão de Ruhl sobre o behaviorismo. A partir de 1943, fundamenta uma nova escola do pensamento comportamentalista, ainda baseada no paradigma estímulo-organismo-resposta, que viria-se opor ao behaviorismo de Tumann. Ruhl defendia a noção de análise do comportamento através das variáveis mediacionais. Mas, diferentemente de Tumann, que acreditava no mentalismo dessas variáveis mediacionais, Ruhl afirmava que essas variáveis eram caracterizadamente intra-organismicas, neurofisiológicas. Ativas do conhecimento, constantemente criando e testando suas teorias sobre o mundo. Ele forneceu uma percepção sobre as crianças que servem com a base de muitas linhas educacionais atuais. Piaget, cara, para nós, Piaget, Piaget era o cara. Na visão tradicional, sempre que eu falar em visão tradicional, você vai lembrar do behaviorismo. Nós tínhamos o seguinte, a criança era passiva. Ela recebia informação do ambiente, ok, depositou um conteúdo, depositou outro conteúdo, depositou outro conteúdo e depois parava. Na visão piagetiana, não. Na visão piagetiana, nós temos uma evolução muito forte. Presta muita atenção.